A gente veio no Beach Club de biquíni? Com certeza não, entendeu? Tá, vamos ver se é assim picante, picante. Sim. Olha aqui que delicinha. Fiz as minhas primeiras aulas de surf, foi muito, muito, muito bom. Queria comer agora, mas um pouco de fome, era só lindica. Olha só, a gente chegou aqui no Europol de Bali, a coisa malina do mundo. Bem verde, tem muita decoração. Eu acabei não filmando lá dentro, porque era parte da imigração, eles acham meio ruizinhos. Mas tem um monte de decoração. Tem bastante arte, é lindíssimo isso. A gente conheceu, já fez uma amiga, uma australiana. E a gente já dividiu o Uber pra sair daqui, o que é muito bom. E eu vou contar um pouquinho quando eu chegar lá no hostel. Eu não sei se já tá meio escuro pra filmar, senão eu filmo tudo amanhã, tá bom? Olha só gente, a amizade é sobre isso. Ela ficou 10 minutos falando com o garçom, pra não ter nada apimentado no meu. Ela pediu dela sem pimenta? Não, eu me esqueci, agora eu vou todos os beijos queimando. Vou pedir outro, não vou pedir o bonito vier num lugar caro, que o negócio é $15. Tá, vamos ver se é assim picante, picante com isso. Olha, a gente veio num beach club fofinho demais, fofinho, fofinho, fofinho. Aí a gente é o que? A gente é inteligente. A gente veio no beach club de biquíni? Com certeza não, entendeu? A gente tem um conceito, o conceito é fazer merda. A nossa defesa, a gente não sabia que era um beach club. Alguém pulou lá e legal. Eu queria tomar café da manhã, às quatro da tarde. Café da manhã, às quatro da tarde. Falam que aqui você pode peixe em chá tudo. Quer peixe em chá o seu beach? Não, em minhas horas de cheque não pode. Nada que tem um peixe no cardápio. A gente tá fazendo um textinho no bloco de notas com as palavras em Indonésia pra aprender. Eu só decorei o Terimakassi. 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 Ou seja, eu não decorei ninguém. E aí você quer perguntar como a outra pessoa tá? Ah, eu não quero saber não. Ninguém vai falar isso. Você pode falar bom dia. Bom dia. Ah, mas eu quero saber como ele tá. Mas sei lá, eu me disse a você também desde que eu tô na Itália. Você vai chegar pras pessoas no ato, você fala oi. Você vai falar, não tô bem não, mãe. Você vai falar, não tô bem não, mãe. Ninguém vai acabar essa festa falando, não tô bem mal assim. Minha avó morreu, mas tô indo pra festa com você. Tá gente, escreve aí nos comentários qual a opinião de vocês. Vocês acham? Tudo bem. Oi, como você tá? Pra pessoas que você não... Não, eu vou falar que a minha vibe é italiana, entendeu? Que eu tô na Itália já faz um ano. Eu tenho coração, mas se a pessoa me respondesse com emocionada... Acabei de sair daqui do banheiro, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse é o banheiro, mas não é o maior encanto daqui, embora seja bem fofinho, né? Uau, agora eu vou mostrar mais um pouquinho daqui, que eu mostrei aquela hora mais a piscina, né? Tem esses bangalôzinhos bem fofinhos, que eu achei mais legal. Aquele bangalô que fica no segundo andar. E essa é uma das piscinas. Tem a piscina lá da frente e tem essa daqui. Aí tem umas criancinhas brincando e olha como é linda. Música Decidi fazer uma massagem de pé. Cara, é muito barato aqui, vai dar uns 7 dólares. E é um morinho, tô bem feliz. Eu faço muito similares, é bem gostoso. Eu gosto dos canavocantos, porque a gente fica assistindo sériezinha ali, e eu não tô achando um colê bem romântico. Que delicinha! Cara, é bem difícil atravessar as ruas aqui, vamos lá pra vocês. Olhar bastante, tomar cuidado pra não ser atropelado. E... Aí, olha só. Não importa onde você vai, os motoristas eles ficam parando. Como se eles achassem que você quer pegar um táxi ou uma moto. Aí, por exemplo, ontem a gente tava voltando. Eles falaram tantas vezes que tem uma hora que chega e fica irritante. Você fala, cara, se eu quisesse eu teria pedido. Eu teria botado a mãozinha, eu teria falado. E é... E agora eu tô tomando um cafezinho da manhã. Porque a minha amiga Fernanda, ela demora muito pra se arrumar. Então, eu fui tomar café da manhã sem ela. E agora estou trazendo uma super comidinha pra ela. Fiz as minhas primeiras aulas de surfer. Foi muito, muito, muito bom. É... Eu achei que depois de eu ficar um ano parado, eu não ia conseguir fazer quase nada. Eu ia ser, tipo, noob zero. Não foi bem isso que aconteceu. Eu consegui bem, bem de boa. A galera deve estar olhando pra mim achando que eu tô falando com uma estátua. Que eu deixei, sei lá, gravado. Segurando na estátua, né? Eu consegui seis vezes ficar em pé. O que foi ótimo. E eu peguei, tipo, sete ondas. Na verdade, a sétima, tipo, eu não consegui pegar. Porque eu tava muito pra trás. Eu teve duas que eu fiquei muito pra trás. Aí eu moldei, assim, meu corpo na prancha. E consegui muito bem. E agora eu tô indo pro... Por quê quê? Aqui na praia é um prêmio feinha. Não tá muito movimentado. Olha só. Uma coisa sobre aqui. Eles têm essa oferendazinha. E eu acho que é oferenda, né? Porque parece oferenda. E tem em todo canto. E daí você acha nas ruas. Você acha na frente dos negócios. E também dentro dos negócios. Perto do caixa. Ou perto de outras coisas. E daí eu perguntei pra uma moça o que significava. Uma falou que era oferenda. Mas não explicou muita coisa. Porque eu não falava muito bem em português. Português. Inglês. E a outra me disse assim. Ah, eu não sei. Eu sou cristã. Isso é... Não sei se ela falou de Buda ou hindu. Não me lembro. É bem bonitinho. Eu sei que não pode chutar. Porque isso é uma coisa sagrada, né? Cara, uma coisa que eu adoro. Sobre esse negócio de viajar. É você encontrar pessoas de outras viagens. Porque quando você encontra pessoas que estão viajando. Elas são viajantes, entendeu? Eu encontrei uma amiga que eu conheci em Pipa. É uma francesa. E daí por coincidência ela tava aqui em Bali. Mano, foi muito coincidência. Foi muito coincidência. Ela veio aqui passar o final de semana no hostel que eu tava. Que ela tava lá em Ubud. Que é outra vibe aqui de Indonésia. Da Indonésia, né? Eu já saí do surf querendo fazer yoga. E ela foi coincidência. Ela está viciada em ovo. Então ela já procurou uma aula de yoga. Já se inscreveu. Isso vai mais tarde. Tomar um banho. Lavar esse cabelo, né? Pra sair. Lavar o cabelo. E vou comer. Eu queria comer agora. Mas não tô com fome. Era só lumbriga. Eu sou lumbriguinha demais, Nossa Senhora. Hello! Essa é a minha amiga. E ela fala português. Um pouco. Um pouco. E agora a gente vai entrar na linha. Eu souamoto que visite omaking~! Their stosamente vóco para acompanhar. Não tô com fome e pão immense. Váhs que te salvasse diá. É muito legal.